Amigos de liberdade, no vídeo de hoje a gente vai falar por que você não deveria ter medo e não se preocupar em cobrar caro. Primeira coisa, a gente tem que entender algumas noções de economia. Depois que a gente entende principalmente a economia austríaca, a gente consegue entender qual que é a real definição de valor. O Karl Marx, que fez aquele livro de ficção científica chamado Capital, ele cria um conceito chamado conceito de mais-valia. O que é esse conceito de mais-valia? Ele fala que todo produto, o preço do produto está relacionado às horas de trabalho para poder produzir aquele produto. E aí, segundo ele, por conta disso, seria muito injusto porque você não estaria tendo um excedente de valor, então você estaria sendo injusto com um trabalhador. Mas isso não é verdade. O que existe, na verdade, é o conceito de valor. E o que é valor? O valor é subjetivo. Quem dá valor às coisas é o ser humano. São as pessoas que dão valor às coisas. E a partir desse conceito de valor, a gente vai ter toda a construção da economia austríaca. O que significa isso? Significa que cada pessoa está disposta a dar um preço diferente para a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Você pega um telefone iPhone. Tem pessoas que olham aquele celular, ele custa em torno de mil dólares, e acham que aquilo ali é um preço barato. Tem outras pessoas que acham que aquilo ali custa caro. Eu, por exemplo, quanto eu pagaria por um iPhone? Se existisse essa possibilidade, eu acredito que no futuro isso vai acontecer, tá bom? As pessoas vão pagar preços diferentes para os mesmos produtos, tá bom? Se eu pudesse dar um preço para um iPhone, eu daria, sei lá, 200 dólares, 300 dólares no máximo, quanto eu pagaria no iPhone. Ou seja, é o valor que eu dou para o iPhone. E a gente percebe que isso acontece o tempo todo. Muita gente fala, ah, Roberto, mas existem algumas coisas que são tabeladas. O próprio iPhone, se você for nos Estados Unidos, se você for na loja do Walmart, ele tem um preço menor do que o tabelado, o próprio iPhone. E vou dar um outro exemplo. Qualquer celular, o meu celular, que é um Huawei, que é um celular chinês, você pode ir no buscape.com.br, o site de comparação de preço, e você vai descobrir que o meu celular tem vários preços diferentes. Ou seja, dependendo de onde você compra, você vai dar um valor diferente. Então, vou dar um exemplo. O meu pai, por exemplo, às vezes, ele é uma pessoa mais velha, já tem mais acúmulo de capital, tem mais dinheiro guardado, não está tão preocupado com o preço das coisas, não dá tanto valor para isso. Então, ele vai no shopping, está precisando de um celular, ele simplesmente vai lá e compra o celular no shopping, não está muito preocupado se ali é um pouco mais caro. Ele simplesmente compra, porque para ele aquilo ali vale a pena. Porque para ele, naquele momento, naquela situação, com a situação financeira que ele vive, aquilo ali não tem nenhum problema. Então, não se importa em pagar R$500, R$200 mais caro do que ele se ele comprasse na internet, se ele comprasse em outro lugar. Vou dar um outro exemplo. A questão do tempo também. O meu sogro, há pouco tempo, quebrou o celular dele. E aí ele precisava, porque a ferramenta de trabalho dele, e provavelmente, quanto ele fatura por ano, isso dá uma liberdade para ele poder gastar um pouco mais na hora de comprar um celular, ele simplesmente saiu do trabalho dele, foi no primeiro lugar que ele viu e comprou um celular à vista. Porque para ele, aquilo ali é muito importante, uma ferramenta de trabalho. Como ele precisava daquilo de forma imediata, provavelmente ele pagou 30%, 40%, 50% mais caro. Porque ele precisava daquilo naquele exato momento. Então, por que você precisa entender tudo isso? Porque você tem que entender isso para você conseguir entender como que o preço das coisas, como ele pode ser formulado. Tanto se você tiver uma empresa, ou tiver qualquer coisa, para você formular o preço dos seus produtos e dos seus serviços, quanto na hora também que você for comprar alguma coisa, para você ver que é totalmente subjetivo. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, como é que funcionaria uma tabela de preço baseada em valor. Eu gosto, inclusive, de fazer uma comparação bem interessante em relação às igrejas. As igrejas, quanto você recebe em uma igreja? Eu frequento, às vezes, a igreja por um ano e, às vezes, eu não dou nenhum dinheiro para a igreja. Ou seja, eu não coloquei dinheiro ali. Vamos colocar que eu não dei nenhum valor para aquilo. Não é a situação. Mas vamos supor que eu não desse nenhum valor. Então, eu não dei dinheiro nenhum para a igreja. Eu fui lá de forma voluntária. Ninguém me cobrou. A cobrança é de forma voluntária. Eu não dei nenhum dinheiro para a igreja. Legal. Aí vai uma outra pessoa que, toda vez que ela vai no domingo na igreja, ela dá R$ 5,00. Aí tem uma pessoa, que é um pouco mais rica, que dá R$ 50,00. Aí tem uma pessoa que aconteceu uma coisa muito legal na vida dela durante aquela semana. Ela quer agradecer a Deus. E ela dá R$ 2.000. E tem uma pessoa, por exemplo, que estava em busca de uma cura. A pessoa ali, poxa, ela rezou muito a Deus para que o pai dela se curasse, alguma coisa do gênero. E ela vai lá e faz uma doação para a igreja de R$ 10.000. Então, você vê como é que é muito subjetivo. Então, as pessoas, elas dão preços diferentes de acordo com o valor que ela dá para aquele produto ou serviço. Agora, a gente pode entender por que você pode e deve cobrar mais caro. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo aí, investidor anarquista. Não vamos esquecer aí de conhecer os nossos apoiadores do canal. E para você conhecer também o nosso patrocinador, a 3xbit.com.br. Esse exchange revolucionário, que tem a academia e tem várias coisas muito legais para você poder conhecer. E também eu te convido a você participar do nosso sorteio, que a gente está fazendo agora, em vários vídeos, um sorteio, que a gente sorteia 5 pessoas por vídeo para fazer uma consultoria express. Eu coloco aqui embaixo um link para você poder fazer parte aí, para conhecer o nosso trabalho, etc. A gente vai bater um papo, você vai bater um papo comigo. Então, é bem legal e é bem interessante. Eu estou falando aqui diretamente de Lisboa, tá? Eu vim numa viagem, eu trabalho, eu vim dar um treinamento aqui em Lisboa. Olha só que legal, pessoal, ele tirando foto. Haha, dá tchau. Ali é o Pierre, amigo meu, lá do Rio Grande do Sul. A gente está nessa imobiliária chamada Remax Forever. Olha só que interessante. O negócio é incrível isso aqui, tá? Portugal é impressionante, né? É impressionante como é que o trabalho aqui é extremamente profissional. Na sala aqui do lado que eu estava, tem uma sala de realidade virtual que você coloca o óculos e você visita o óculos de forma virtual. Muito interessante, né? Incrível como Portugal está muito na frente em relação à tecnologia, em relação à parte tributária, uma certa de coisas. Mas eu estou otimista em que o Brasil vai chegar lá também. Então, vamos lá, gente. Quando eu comecei o meu último negócio, tá? Eu comecei tabelando ele, tá bom? Eu fiz uma tabela de preços e uma tabela de preços que fosse barata. Uma tabela de preços que fosse barata. Ou seja, eu falei, olha, eu estou começando agora, né? Então, eu não vou cobrar tão caro assim. Só um minutinho, gente. Só fechar a porta aqui. Senão já vira. Faz bom barulho. O pessoal sempre reclama dos ecos do meu vídeo, que tem barulho, etc. Então, eu tenho que arrumar um lugar bem silencioso. Então, gente, quando você comecei o negócio, eu falei, olha, estou começando o negócio. É uma dica para quem está abrindo empresa. Eu vou fazer uma tabela bem barata, porque eu estou começando agora. E eu preciso ter um portfólio. Ou seja, eu preciso ter vários cases de sucesso para eu poder alcançar clientes maiores e poder cobrar mais caro. Eu cheguei à conclusão que eu fiz o meu planejamento, que eu iria atender três clientes com preço muito barato. E eu iria escolher empresas que seriam relevantes, empresas legais, para poder cobrar bem barato, para depois desses três clientes eu poder cobrar mais caro. E aí eu faço um planejamento de que forma? Eram três clientes, depois cinco clientes eram um pouco mais caros, depois cinco clientes um pouco mais caros. E dessa forma você vai crescendo o seu preço, que você começa a ter cases de sucesso. Você começa a realmente ter um renome dentro do mercado. E no momento que você estiver com menos clientes, você pode voltar a fazer essa estratégia. Ao invés de ter três clientes, você pode ter um cliente só. Você escolhe uma empresa bem famosa, uma empresa bem legal. E você cobra um valor muito abaixo do mercado. Só para você ter um grande case de sucesso. Ou seja, você tem um negócio já há três, cinco anos no mercado. Começou a cair as vendas, você está com dificuldade de captar cliente. Isso é uma estratégia muito legal. Então você escolhe uma empresa bem legal, cobra um preço bem camarada para eles, para eles poderem te contratar. E aí você vai ter um case de sucesso. No meu caso, como eu estou no mercado há muitos e muitos anos, eu consigo trabalhar dessa forma, que é mais fácil. Mas para algumas pessoas, às vezes vale a pena fazer um trabalho até mesmo gratuito. Eu tenho até um vídeo sobre isso, mas eu falo de trabalho, agora eu estou falando de empresa. Às vezes vale a pena você fazer um serviço gratuito para uma grande empresa. Você não precisa fazer um serviço miramolante. Pode ser algo simples, apenas para você ter isso como case de sucesso. E vai ser aquela empresa âncora que vai te trazer várias outras empresas que vão querer trabalhar com você. Então isso é uma estratégia muito legal, para você poder conquistar o maior número de clientes e cobrar cada vez mais caro. Agora a questão de preço. Repare, gente. Repare você como consumidor. Quando você vai em um lugar que é muito barato, você fica com aquela visão um pouco depreciativa. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Eu sou um cara que eu sou muito relacionado à análise técnica, no sentido de eu olhar ali. Poxa, aquela comida, qual que é a qualidade da comida? Eu vou comprar um produto, eu vou olhar qual que é a qualidade desse produto. Eu estou muito mais preocupado com as especificações técnicas do que com o produto e aquilo ali em geral. Então assim, eu não olho tanto o valor agregado, eu olho mais a especificação técnica. Mas por exemplo, o meu irmão, ele é uma pessoa que ele é muito ligado ao valor agregado. Então ele vai comprar uma máquina e aquela máquina está barata? Ele já falou para mim, poxa, eu não vou comprar isso, está muito barato, isso não deve ser bom. Isso acontece com muita frequência. E aí, o que é esse valor agregado? Tem várias formas de você fazer isso. Pode ser com a apresentação do produto, com você colocar alguma especificação técnica ou alguma coisa naquele produto que agregue um grande valor. Vou dar um exemplo. Você pega os celulares modernos como o meu, eles têm várias câmeras que tiram foto. Então você tem uma câmera, o celular, que ela é somente para dar zoom. E você tem outra câmera que ela tira foto. Então você não perde a qualidade na hora de você dar zoom pelo fato de ter duas câmeras. Aí você tem uma terceira câmera que ela vai ser só a luminosidade do ambiente. Você tem celulares agora da Nokia que tem cinco câmeras que cada uma tem uma função diferente. No caso da Nokia, ele colocou isso como uma especificação técnica. Isso é mais ou menos o produto principal deles. Mas no caso do meu celular, isso é um pouco que uma gourmetização, uma nutelização desse produto. E como eu gravo muitos vídeos para o YouTube no meu próprio celular, isso me fez uma grande diferença. Eu comprei, caramba, tem uma câmera ali, tem duas câmeras de selfie. Aquilo ali melhora a qualidade do produto. Vou comprar. Ou seja, eles criaram ali uma especificação que é um pouco inútil, se você parar para analisar. Pelo menos para a maioria das pessoas aqui é um pouco inútil. Mas que gera ali uma inovação, gera alguma coisa diferente. Então isso faz uma diferença muito interessante. Então isso é uma forma de você estar cobrando sempre mais caro. E a gente tem que lembrar que os clientes, eles dão muito valor, eles dão um valor muito grande para aquelas pessoas que estão no topo do mercado. Eu costumo falar que a gente tem dois tipos de empresa. Valor agregado e alta demanda. A alta demanda é barato, o valor agregado é caro. Então as empresas do lado de cá, elas são vistas pelos outros de uma forma totalmente diferente. E eu vou dar um exemplo aqui onde eu estou, na Remax Forever, aqui em Lisboa. Então eles estão colocando uma exposição de arte aqui, ou seja, uma utilização, uma argumentação. Tem uma exposição de arte acontecendo dentro da imobiliária, tá bom? E com todas as salas de reunião, esse lugar é bem grande. E aí eles fazem o que? Eles estão expondo uma exposição de arte, eles vendem as obras de arte. O cliente vem aqui, né? Poxa, aqui é um lugar de luxo que vende obras de arte. E dessa forma eles conseguem cobrar uma comissão maior, conseguem captar imóveis mais caros. Então são várias e várias maneiras de você fazer isso. E você deve sempre pensar dessa forma. Você deve sempre escolher ou aqui ou aqui. E como eu fiz um vídeo aí, acho que o meu segundo, último vídeo, eu falei que escala é algo extremamente complexo, extremamente difícil. Eu recomendo a todos os meus clientes, estou recomendando a você, que você sempre escolha o lado de cá, do valor agregado, de cobrar mais caro. E para isso você tem que criar uma série de artifícios para pessoas realmente enxergarem valor no seu negócio. Uma última coisa em relação ao valor muito interessante é que, por exemplo, você pode estar pensando, pô, o Roberto, cara, o Roberto deve cobrar muito caro. E aí eu te falo, cara, uma forma inteligente de você fazer cobrança, que faz todo sentido, é também ela ser proporcional ao seu cliente, ser proporcional ao resultado. Então, por exemplo, você tem uma empresa pequena que eu vou trabalhar, né? Tem que ser um trabalho mais estratégico. E você tem que cobrar de acordo com o faturamento dessa empresa e o tanto que eu vou impactar financeiramente dentro dessa empresa. Se eu vou trabalhar com uma grande empresa, o trabalho é mais complexo, não é só de estratégico, mas também é de implementação, né? E aí o impacto financeiro nessa empresa vai ser muito maior. Então o preço tem que ser diferente. Fica a dica. É isso aí. Até mais.